Olá, você está no canal Jardim Criativo. Hoje vem me apresentar uma planta que pode ser perfeita para o seu jardim. São as lantanas, uma planta bastante rústica que floresce praticamente o ano todo, atraindo diferentes espécies de beija-flores e também de borboletas para o seu jardim. Quando cultivada sob sal pleno, floresce abundantemente, principalmente na primavera e também no verão. Bastante colorida, a espécie ganhou um apelido de planta arco-íris, pois as suas flores mudam de cor com o passar do tempo. No entanto, há algumas espécies de cor única, como as flores brancas, roxas e amarelas. Em relação ao seu porte, a lantana também é muito versátil. Se apresenta em várias formas, desde espécies mais compactas, com 50 centímetros de altura, até espécies mais altas, que ultrapassam os 2 metros de altura. Há também as variedades pendentes, com ramos que ultrapassam 1 metro de comprimento e ficam bem também em vasos e jardineiras suspensas. A espécie é nativa no Brasil e necessita de solo rico em matéria orgânica e regas semanais após seu estabelecimento. A sua multiplicação se dá através de sementes e também em destaquias das pontas dos ramos. Lantana é um gênero com cerca de 530 espécies. As mais comuns são as lantanas camará, seguida das lantanas montevidenses e híbridos, entre as duas espécies. Correm florescências globosas, terminais axilares com pêndulo longo dispostos acima das folhagens. As flores são pequenas, de cor brancas, amarelas, roxas ou até mesmo em tons de lavanda. Surgem no inverno, verão e recebem a visita constante de borboletas. Usada na decoração de jardins, formando maciços coloridos para cobertura de canteiros, como bordadura ou acompanhando muretas e caminhos. Também é muito cultivada em vasos e jardineiras como planta pé em dente. Embora não seja necessário, as lantanas podem receber uma pequena dose de fertilizante na primavera. Porém, muito fertilizante pode queimar e matar a sua planta. Podar no final da florada para produzir um novo crescimento é sempre ideal. Recomenda-se podas de limpeza, removendo flores desbotadas e secas, evitando o desenvolvimento de cápsulas de sementes, que enfraquece a sua planta e também diminui o período de floração. E aí? Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Essa planta é tão fácil de ser cultivada que em alguns países é até considerada invasora, você acredita? Que tal adicionar a lantana para decorar o seu jardim? Com essas dicas de cultivo, com certeza você terá sucesso no desenvolvimento da sua planta com um jardim colorido e repleto de flores. Já vou ficando por aqui, viu? Até a próxima e tchau! E aí?